Esse é o grande Hudson, técnico que nos acompanha em todos os eventos, é, Chicletinho, ele chegou com o apelido de Chicletinho, mas a gente quis sofisticar o apelido dele, a gente começou a chamar de Hudson Trident, ficou bom, né? Chicletinho é meu anjo da guarda lá no palco, ele que faz toda a sonorização de palco, do PA, que é o som que o povo escuta, é o Luciano Molécula, que não está aqui. E o Hudson, Chicletinho, veio para nos ajudar aqui também em algumas coisas dentro do estúdio. Esse é o Fernando, ele parece um ator da Malhação, mas não é. É o Camilo. Ele trabalha como freelancer nas gravações e eu tive a graça de tê-lo na gravação do CD Vida, também na produção do trabalho Eu e o Tempo, e agora ele está fazendo a técnica aqui junto com o André, resolvendo todos os probleminhas que nós temos aqui de estúdio. São quase nenhum. Vamos apresentar agora o nosso evangélico. Olha, é um prazer imenso, o nosso grupo, eu sempre fiz questão de ter pessoas de outras religiões com a gente, sobretudo os evangélicos que têm uma história muito bonita na música, eles são muito primorosos nos trabalhos que fazem. E o André Espíndola é um dos homens mais fortes deste meio evangélico. Ele é produtor também musical do Diante do Trono, faz todas as gravações. Nós temos a graça de tê-lo aqui com a gente. Isso mostra o quanto que nós podemos ser irmãos, mesmo nas diferenças. Em nenhum momento o André colocou qualquer que fosse o obstáculo para estar conosco, e ele tem sido uma bênção mesmo no meu ministério, fazendo a melhor captação possível. Ele deu o estar inicial desse trabalho e vai até o finalzinho. Ele é o responsável por toda a produção técnica da gravação deste novo trabalho. É um prazer muito grande estar fazendo parte desse projeto. E acho que as diferenças são muito pequenas. O que nos une é o amor pelo mesmo Deus. Muito maior que isso. E o amor pela música. Obrigado, viu, André? E esse é o André Pamplona, que fica do outro lado, que ele que está fazendo todas as captações. Um trabalho muito interessante de mostrar aos bastidores a gravação do CD. Ele está conosco o tempo todo. No primeiro dia ele ficou o tempo todo, captou tudo o que aconteceu, mas a partir de ontem ele começou a captar alguns momentos para também não ficar muito pesado para ele e para também andar bem as gravações aqui. Mas ele é que está aqui fazendo todo esse registro que você assiste em casa. Prazer. Prazer todo nosso. Seja bem-vindo. Obrigado. Som Livre. 40 anos.